Neste vídeo vamos usar a regra da derivada do produto e a regra da derivada da função composta para derivar esta função aqui, que é um pouco estranha, mas nós já vamos ver que vamos conseguir. Então, vamos querer derivar esta função. E uma coisa que salta logo à vista é que esta função aqui é o produto de duas funções, esta função que está aqui a azul e esta função que está aqui a amarelo. Então vamos começar por usar a regra da derivada do produto, que diz o seguinte, diz que a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira função, portanto vamos derivar a primeira função, e elevado a cosseno de x, e agora vamos multiplicar por cosseno de e elevado a x, ou seja, vamos multiplicar pela segunda função, cosseno de e elevado a x. Vamos pôr aqui um parênteses. E agora vamos somar, somamos com a primeira função, sem derivar, atenção, e elevado a cosseno de x, e agora multiplicamos pela derivada de cosseno de e elevado a x. E agora vamos utilizar a regra da derivada da função composta para calcular esta derivada e para calcular esta. Portanto, já utilizámos a regra da derivada do produto, nós vamos deixar isso claro aqui, portanto aqui utilizámos a regra da derivada do produto. E agora vamos utilizar a regra da derivada da função composta. Muito bem, então vamos começar por esta aqui. Vamos derivar e elevado a cosseno de x, e elevado a cosseno de x. Então, vamos ver e elevado a cosseno de x como composta de duas funções, a composta da função exponencial com função cosseno de x. Então, vamos começar por criar aqui uma cor diferente aqui para a parte da exponencial, e vamos pensar então isto como sendo e elevado a qualquer coisa. E esta é a primeira função a derivar, ou seja, e elevado a qualquer coisa. Qual é que é a derivada disso? Vamos pensar neste cosseno de x como sendo uma variável, símbolos, como sendo um x, ou se quiserem pensem como sendo u. Muitas vezes as pessoas pensam aqui, pensam o cosseno de x como sendo um u. E então derivamos e em ordem a u, ou e em ordem a x. E, portanto, vai ficar o quê? A derivada da exponencial, bem, a derivada da exponencial é aquela que é mais símbolos, porque a derivada é ela própria. Então, vai ficar e elevado a cosseno de x. Porque, atenção, não vai ficar o e elevado a x, ou o e elevado a u. Vai ficar e elevado a cosseno de x. No fundo, é a derivada composta com o cosseno de x de novo. Portanto, vamos escrever aqui cosseno de x. Mas agora temos de multiplicar pela derivada do cosseno de x, ou seja, pela derivada aqui do expoente da exponencial. É isto que diz a regra da derivada da função composta. E, portanto, vamos escrever aqui à frente a derivada de cosseno de x, que vai ser menos seno de x. Menos seno de x. E já está. Esta é a derivada de e elevado a cosseno de x. Agora vamos calcular esta derivada. Vamos calcular a derivada de cosseno de e elevado a x. Cosseno de e elevado a x. Mais uma vez, vamos ver esta função como composta de duas funções. Desta vez, é o cosseno composto com e elevado a x. Mas está composto ao contrário. Reparem que aqui, dado um x, primeiro calculamos o cosseno de x, e depois calculamos e elevado a cosseno de x. Aqui é ao contrário. Dado um x, primeiro calculamos e elevado a x, e depois calculamos o cosseno disso, cosseno de e elevado a x. Então, vamos colocar aqui este cosseno a roxo. E, portanto, a derivada vai ser a derivada do cosseno. Reparem qual é a derivada do cosseno. Como se o elevado a x fosse uma variável, digamos, simples. Sei lá, fosse um x ou um u. Então, a derivada do cosseno fica menos seno. Então, vai ficar menos seno, seno de quê? Seno de e elevado a x. E elevado a x. E agora, vamos multiplicar pela derivada de e elevado a x. E a derivada de e elevado a x é aquela que é fácil porque é ela própria. Então, fica e elevado a x. E agora, é só substituir aqui estas derivadas pelas derivadas calculadas aqui embaixo. Então, vamos ter que a derivada de e elevado a cosseno de x vezes cosseno de e elevado a x. A derivada desta função vai ser o quê? Vai ser a derivada de e elevado a cosseno de x, que está aqui. Então, nós vamos já começar a simplificar esta expressão. Ou seja, este menos vamos colocar aqui atrás. Fica menos. Agora, vamos colocar o e elevado a cosseno de x, multiplicado por seno de x, por seno de x e, finalmente, multiplicado por cosseno de e elevado a x. Cosseno de e elevado a x. Agora, vai ficar mais esta segunda parte. Mas, atenção, porque nesta segunda parte vai aparecer aqui esta expressão. E esta expressão tem um sinal de menos. Então, vamos já colocar aqui o sinal de menos. Este sinal de menos. Agora, colocamos e elevado a cosseno de x, e elevado a cosseno de x. Depois, multiplicamos aqui por esta expressão, que é seno de e elevado a x, vezes e elevado a x. E ainda podíamos simplificar isto um pouco, porque temos aqui e elevado a cosseno de x e aqui e elevado a x. Estas duas potências podem juntar-se numa só, porque têm a mesma base. Mas vamos deixar assim. Aqui temos esta é a derivada de e elevado a cosseno de x, vezes cosseno de e elevado a x. Espero que tenham gostado deste exemplo.